Eu não tenho compromisso, eu sou o piscateiro Que leva a vida como um filho desce para o mar Não tenho hora de partir, nem hora de chegar Todo o tempo a vida, todo o tempo a vida Eu digo que eu mais entendi o ar do meu bar Eu vivo por razão, parou de sonhar Sonhar já é alguma coisa, mas não sonhar Ainda me conhece, eu sou o brasileiro Um povo que ainda aguarda o mar interior Para quem não me conhece, eu sou o brasileiro E ainda a hora que mudou, e ainda a briga e confundou Eu queria fazer agora uma canção alegre Brilhando com a palavra sempre, vou lá de cantar Tudo que eu abri o peixe, homem e pedra a mar Eu sou o brasileiro Sou o aberto, o povo que ainda aguarda o mar interior Para quem não me conhece, eu sou o brasileiro Para quem não me conhece, eu sou o brasileiro Sou o brasileiro Eu sou o brasileiro Com a palavra sempre, eu sou o brasileiro Com a palavra sempre Eu sou o brasileiro Amém.